Amor, só amor, a nós e um povo com cana se para... Então, a honra não partiu se está no governo, legal ou ilegal, inconstitucional ou inconstitucional, não está lá. Eles não têm essa questão. Então, esse que está a falar do pecador que tem a convicção. Esse que está a falar do pecador que tem a coragem de arriscar. Eu falei, vamos lá, está ali, não nos contradiando. Não vou repetir mais um miaste. A minha sinta que o Domingos, que Dionísio, que a ciúme, que geral, na cor e Domingos. O dia para ver a coisa de Jacques, vamos falar, presidente, se a mim que pudesse ser o candidato na Jacques, Enhava que partido, esse que é partido que a mim me disse. Esse que a Peja se é que a mim pensa. Enhava que partido, não saí nem partido, não tomou a pessoa mais difícil. Mas, não nos contradiando. Geraldo falando, não, o que eu faço assim, presidente, tem o projeto. Eu falo, não, juro, eu apanhei três filhos. Fala assim, que por ser o candidato, ele não saí. Não saí. Para ver, não quero ficar lá. A minha sinta vai lá para tocar ninguém palmo. Não vai lá para não contribuir, sou uma militante, para não ter ambição, para não crescer. Em cada sinta, sou uma guinda, se você está lá 40 anos, eu falo, não, eu fico na foto e não falo assim, senhor, geraldo vim na 2018 e cedo ser chefe. Fala como, não, leis-me, esculhça, tigamos, e misto e passa ariano. Se ele está falando como, não, pulei-passa-riano, e não passa. Ou sai, al Buta Liga, é um projeto. Nunca que guinte. Que jovens que está tentando comprar aqueles, que e eles na missão? Faço. Ora, vim, num dia não, não tem nem porquê na ariana. É até ficar na pia-di imagem, fala, não, leis-me esquema. Lis-me esquema é o quê? Cada ano, um terceiro, sete, oito, nove padrinho de finalistas. ali na Guiné-Bissau. E que é para vir não ter dinheiro, e que é para vir um bonito, um que é bonito não próprio, quem é dente, suma de leve ali. Mas e para vir, a quinta também vindo a mim. Se há os dentes de peça que não vindo a mim, que é esse problema? Não pode agradar todo mundo. Nem Jesus, contestado. Mohamed, contestado. Próprio Deus próprio. E está contestado todo dia. Amigo, que não vindo contestado. Não, mas que você contesta também, pachã, que não tem nada a ver. Então, em manga deles, é o último tempo, quinta-se, caráter, não caráter, uma de quinta-se que tem nessa família, bandidos, com alimentado o dinheiro de Estado, com furtado para que bandidos, não fala para o Moré Ramal, pensa com uma... Não, isso é um bicho. O Tini, é na apoia bandido com furta 6 bilhões de francos e fé, mas é não falando de caráter. Não, caráter, mas cal caráter. Cal caráter, alguém que tem a coragem de assumir e andar com esse pé. Aos, gente miste, oi, camiste na história de Guiné, no partido, está lá. O cara poupia de cinco partidos, aos, o cachomano. Para mais que nunca tenha grande expressão em eleição que passa, não está lá. E aos, não está papia, tudo que nem é bisão, está ouvindo. O público concorda, não está ouvindo. Não está saindo rua, não está falando, mantém, eu estou com a nota arriba. Que respito. E o que a gente põe que está idólatra, ou que a gente está falando, mantém, que respito, para ver, não tem respito. E não respita na cabeça, não tem dignidade, e ninguém que está mandando a nós. Não está fazendo, o que eu não acho, com a... E certo. E esses turistas, para ver, assim, era Billy, era Billy. Nada, é que tem de falar, nada, só cobre, mal, difama, petice, algum elemento. É que tem. Tudo da opinião de diáspora, de guintos, que quer ter acesso à informação, é que passa a seguir mais blogistas, que eles têm. A mim, quando eu vou estar naquilo, não está a conta, vou fazer mangas de guintos, pega, traz domingos. E tem outros que estão de ouvir, não está compreendido, não, a mim está me matando essa. E tem outros que estão, é, assim que é necessário, esse imóvel, tudo já, não está a minha senha, e que é na sangue. O que eu podia ir, eu vou estar na minha senha, não está a papel que ela, para eu poder entender. Mas, e um alto nível de manipulação, que você não concentra, não está dando como família mesmo. Bom, como eu consegui, na essência, personalidade de guintos, então, não vale a pena mesmo. Não teve divergência, que mais, bem-vindo, quando falamos ali, a boa, bem-vindo, tudo não divergir. Mas, e com o pessoal? E para ver a visão, que o sonho nós temos. Hoje, chega um momento, não falamos, mantenha, não para si, não para pego, tudo, humildade possível. Mas, tem aqueles que até conseguirem, para ver, tomar agenda, suma, pessoal. Olha, eles e fanatismo mesmo. Se lhes me já ouço, castanho com eles, então, tudo qualidade, eles já estão falando, errói, combatente, jovem mais influente, mais inteligente. Olha, não tem aquela turma da escola, que vai tudo, não desquecer. Para ver, não tem a mesma opinião, que é, engana, nessa cabeça. Outro quinto, na média, para ver, é que tem uma personalidade forte, mas a mim, mas a coba mal, não está sentindo como, mas a tinge eles. Se lá, um dia, é capaz de mim, está, como eu não faço alguma coisa. Então, eu estou, eu não sei blog, lá de propaganda, todo dia, lésbios, isso, lésbios, isso, tem uma foto de carro, outro aspecto que eu estou a falar, não, lésbios, dar o carro, não sabe, nunca tem a carro na minha vida, que eles, não sei o mesmo, como se eu estou, nunca poderá o carro, e, e, para ver, não, eu, 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 basicamente, três carros, além de carro, condado, três carros, um Mercedes, com motor da Ana, está na oficina, não tem um Mitsubishi, com a Avenida, e, bem, também, de partido, e, bem, e, e, para o presidente, para o partido, não tem um Mazda, que ainda não é, últimos tempos, e, Mazda, minha amiga, vinha na Inglaterra, ela, que ainda não é, então, nunca tem a falta de carro, aliás, tem o outro carro próprio, muito antes, não, que venha partido, ainda, um milito, indivisente do partido, ela, para ver, ali, não fazer campanha na Sul, hoje, a Mercedes, de Bindana, alguns colegas, falam, não, eu tenho que tomar o carro, para ver, o presidente do partido, não falam, não, 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 e, aqui, tem o outro, não está a tomar, enquanto, e, até, não, continua a apanhar taxa, não, então, ainda, bem, de que, em Vasco, não, e, andá, para a empanha, que, não, na Guiné, à vontade, é o que diz que está sombra, sombra, é o cobarde, é o que tem a colegue. Não, porque, eu não conheço nenhum sanderes na Guiné, não conheço nenhum sanderes na Guiné, sempre, ele quer papel, até papel, é português, é riba, não quer o sapasia, para a Guiné. Mas, doutor Legos, tem outra pergunta, também, que, muito pertinente, quando este, qual é que eu, e sobre, líder, de pai, ter a arrancar, ter existido como, e, parlamento, tem pai a abrir, nós temos uma conferência de imprensa aqui, onde falamos que tem muitas forças que permitem que o Parlamento abrem o decreto do presidente que o Parlamento abrem. O que é que eu tenho para falar disso? Porque eu não entendi, não entendi o que o líder de Pai Terra em Caia me se explicar. Eu sei, Vasco, e que técnica de manter vivo chama de revolução? Entende? Então, mesmo estando na posição de desvantagem, eu tenho que fazer algum faísque assim, para quem te fala como não, fuga no Sindil, fuga no Sindil. Então, eu tenho fuga. Ela entra e pega um draft de reunião de conselho do ministro lá de São Paulo.